E aí galera, todo especial do canal Matemática Boa, nós vamos aí resolver mais uma questão pra vocês, tá, da Banca Vunesp, Mabel digita em média 3 ofícios em 46 minutos, mantendo sempre essa média, o tempo necessário para Mabel digitar 21 ofícios será. Agora, galera, nós podemos, ou faz por uma regra de 3, né, ou você pode fazer aqui até por uma lógica, né, se eu pegar 21, né, que é a quantidade que ela quer digitar, dividido por 3, isso aqui vai dar 7, né, 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21. Então isso quer dizer o quê? O que que quer dizer com essa conta? Que ela vai ter que fazer 7 vezes mais, né, 7 vezes o que ela já fez, né, que é 3 ofícios. Então, se em 3 ofícios ela demora 46 minutos, pra fazer 21 ofícios ela vai demorar 7 vezes mais, então basta a gente fazer o quê? 46, né, vezes 7, pra saber quantos minutos ela vai demorar pra tá fazendo esses 21 ofícios. 7 vezes 6 é 42, vai 4. 4 vezes 7, 28, com 4 vai dar 32, né. Então vai demorar aí, é, 322 minutos pra ela concluir esses 21 ofícios. pra gente saber quantas horas é, basta eu pegar 322, né, e vamos dividir por 60, né, isso aqui vai dar 5, ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, galera. Vou subir aqui um pouquinho, né, aí o que que vai acontecer? Nós vamos subtrair aqui, ó, vai sobrar 22, né, então vai dar 5 horas, tá, 5 horas e 22 minutos, porque quando a gente divide 60 é pra saber quantas horas foi, né, 5 horas e 22 minutos, portanto aqui ficou a letra D, galera. Agora é aquele momento aí todo especial, né, de você fazer aquele comentário, porque o comentário, ele nos ajuda demais, né, no YouTube, eu quero responder os comentários de você, quero saber qual que é a parte da matemática, né, que você tem aí, é, mais dificuldade, né, é, qual que é a parte da matemática que você tem mais dificuldade, quero saber de que cidade você tá aí assistindo o nosso vídeo, né, escreva aí pra nós ou algo que você queira aí. vamos deixar o versículo bíblico aí, Jesus respondeu, disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é único, né, o primeiro mandamento é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é único, né, aí continua, amará, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, esse é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes, aí ficou o recado aí da parte do nosso Deus.